Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília. Vamos ao vivo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde a conferência é realizada desde ontem. A repórter Carolina Monteiro tem outras informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff fará a palestra magna aqui na 9ª Conferência Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O tema este ano da conferência é mobilizando, implementando e monitorando a política e o plano decenal de direito das crianças e adolescentes. Na quarta-feira, nesta quarta-feira, durante a abertura, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, assinou, em conjunto com outros ministérios, o Protocolo Nacional para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. O objetivo do protocolo é orientar os agentes públicos federais, estaduais e municipais para atuarem em situações de risco e de desastres naturais, com preparação, prevenção, resposta e recuperação. Ainda na abertura, a ministra falou sobre o plano Brasil Sem Miséria e o programa Brasil Carinhoso, iniciativas que buscam garantir os direitos da infância no país. Para Maria do Rosário, o grande desafio do governo federal é tirar da extrema pobreza crianças entre 0 e 6 anos junto com suas famílias. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, hoje o Brasil conta com 56 milhões de crianças e adolescentes, o que representa 30% da população. A conferência vai até sábado, são mais de 3 mil participantes, como a gente pode ver, o auditório está cheio, todos bem animados, aguardando a chegada da presidenta Dilma Rousseff, que deve acontecer a qualquer momento. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e da Criança e da Criança e da Criança e da Criança.